É na feira da ladra que eu relevo Uma toalha velha toda em limpo Que já serviu a noite presente E agora cheira ao setembro Como outono sabe a fim Não valem muito mais que dois pintores Os quadros das paisagens que eu já sei Mas valem pelos brutos, pelas flores Quem são vicende as duas? Fora de mim eu pintei O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira Aqui um coração, ali uma gravura É a feira da ladra que você não me muda O que é que eu vou trazer da feira? Corpo e mulher braseira Aqui está um lençol bordado com mudanças Eis a feira da ladra é dos amantes E na feira da ladra nos vingamos E um pouco desse tempo que morreu Em cada um tão velho que compramos Há uma corja de amos Que em abril, abril venceu Agora não compramos velharias Todo o passado é lastro do futuro Nascemos para o sol todos os dias Porque na feira da ladra Já não há ladrões no escuro Não, 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 não O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira Aqui um coração, ali uma gravura É a feira da ladra, ternura O que é que eu vou trazer da feira? Um corpo e mulher braseira Aqui está um lençol bordado com mudanças Eis a feira da ladra é dos amantes O que é que eu vou roubar à feira? Um beijo de mulher trigueira Aqui um coração, ali uma gravura É a feira da ladra, ternura O que é que eu vou trazer da feira? Um corpo de mulher braseira Aqui está um lençol bordado com mudanças Eis a feira da ladra é dos amantes O que é que eu vou trazer da feira? Um abraço Aqui está um lençol bordado com mudanças E aqui está um lençol bordado com mudanças Obrigado.